Trabalho de finalização com campo reduzido, como vai ser o próximo compromisso contra o Fulnorte lá em patrocínio? Como tem que ser para os da função de concluir as jogadas? A atividade foi para quem não jogou ou quem atuou pouco na última partida. Atuou pouco vírgula, né? Num jogo de várias substituições, os reservas sobressairam. O zagueirão Fernando, que o diga, na primeira atuação, serviço bem feito. Foi importante, a equipe suportou bem, com o homem a menos. Conseguimos ainda fazer o gol no segundo tempo, mas eu acho que agora é concentrar mais nas partidas para a gente conseguir ganhar o Fulnorte. Quem também vai dar trabalho para o treinador definir a escalação daqui para frente é Matheus. Revelado nas escolinhas da Futel, jogou no Portal Berlândia no ano passado e no sábado teve a chance que queria, ou que precisava. Sorriu no mesmo tom do clube. É tudo isso aí, na hora de escolher a cor do aparelho, é tudo pensando no verdão, sempre para combinar, para dar tudo certo aí. Com a ajuda de Deus, a gente vai conseguir uns bons resultados e subir o verdão. Se vai ou não ganhar a posição, essa é outra história. Mas, que deixou o professor na dúvida, isso não há dúvida. Eu jogo muito aberto com os atletas, sou muito transparente na forma. Quando eu tenho um time definido, eu chego já na quarta-feira, olha, esse time aqui que vai jogar, se preparem para o jogo, porque esse time que vai jogar. Nesse caso, agora, eu tenho muitas dúvidas, realmente dúvidas boas, né? Porque a gente, né? Ter um jogador da forma que tivemos, o Matheus entrar com 20 anos, dar com a forma que entrou, com muita personalidade, com muita atitude, sem medo do jogo. Quer dizer, isso aí é um jogador que a gente vê que lá na frente pode nos ajudar nessa caminhada. Então, não só o Matheus, mas como outras peças do time, a gente tem muita dúvida com relação a... Perdemos o Joes, perdemos o Sal, não gostaríamos que perdessem esse jogador, porque o time já vinha num conjunto. Eu não gosto muito de mudar uma equipe que vem ganhando, eu gosto sempre de manter aquela base, mas vamos ter que manter. Ó, vamos ter que mudar. Então, eu tenho muitas dúvidas, como falei anteriormente, e durante a semana eu vou fazer muitos testes, mas o time mesmo, provavelmente, só sai no dia do ano. Tchau, tchau.